O presidente Fluminense começou a me ligar, na época, depois que teve aquela virada de mesa, lembra, no Fluminense? É, aí me ligaram. Eles dizem que não, eles dizem que não. Não, vem pra cá, vem pra cá, vem pro Rio, vem pro Rio e tal, eu falei, ó, tô em final de tratamento, não, a gente te cura aqui e tal, fica tranquilo. Aí me contratou assim mesmo. Pô, e isso tu tinha comendo, 23, 24? Acho um pouquinho mais, acho que 96, 97, já tinha 26, é. Pô, já tava num momento bom, né, de físico legal. Sim, sim. E curou rápido dessa vez o povo. Não, aí como eu já tava em tratamento lá, cara, em São Paulo tu sabe que é frio pra caramba, cara, a dor parece que aumenta, sabe? O cara é de Ponta Alegre, mas vem jovem pra cá, aí em São Paulo é frio. Aí, não, mas pra curar lesão no frio é pior ainda, cara. Eu sei que tratei aqui no Fluminense, melhorei e voltei a jogar. Só que o pessoal me xinga até hoje, né, fala, pô, tu saiu da Parmalas pra vir pro Fluminense, quero a Oceânica. Ficamos seis meses sem receber. Nossa! Seis meses sem receber. E ainda era a Lei do Passos, em 96. Ainda era, ainda era. O que é que mudou? Mudou em 98, eu acho. Em 99, por aí, é. Por aí. Quase no ano 2000, já. Porque primeiro era a Lei Zico, aí depois adaptaram pra Lei Pelé. E aí foi isso, cara. Aí, pô, eu lembro que a gente tinha dois celulares, né, porque o celular valia uma grana, tu vendia uma linha, declarava no imposto de renda. É isso, é isso aí. Porra, lembro que você pegava dinheiro com o celular. Não, é a mesma coisa com o telefone da Telerce, tu vendia uma linha, tem duas. É verdade. Tem um investimento, já tinha três, quatro linhas. E aí, foi assim, cara, a gente foi segurando. E o time bom, cara, o time do Fluminense, na época, tinha Paulo Roberto, lateral. Paulo Roberto. Nonato, que era do Cruzeiro, na outra lateral. Pô, tinha o Nélio, vindo do Atlético Mineiro, Nélio. Nélio. Paulinho McLaren, artilheiro. Pô, Paulinho McLaren. Ah, tava bem também. Aí você tinha a molecada ali, Roja, subindo bem também, fazendo uma fumaça. Rony e Magno Alves, cara, o time era bom. Caraca, ele já jogava o Rony e o Magno Alves nessa época? Subindo, subindo, 97 para 98, é por aí. Ah, é, eles são mais velho que eu, 19, 20 anos, isso mesmo. E aí, foi isso, cara. Aí, não deu tudo errado. Foi quando a gente caiu, caiu para a segunda. Com seis meses, que a gente não tinha nem cabeça para jogar mais, né? Não é que entramos de sacanagem, não. Não tinha nem cabeça para jogar. Aí, o Flamengo vendo, o Flamengo foi lá e fez a proposta. Ninguém quer saber, né? Os caras com seis meses estavam atrasados, mano. Coisa louca. Não, não. E já tinha... Já tinha filho? Doideus, já, pô. Já, molequinho, pequenininho. Pequenininho, casado. Seis meses está lá e é atrasado. Foi, cara. Seis meses. Concepível, né? Oi? Mas isso era... É, infelizmente, nos anos 90 foi horrível, cara. Não, não, era muito louco. E tu teve algum problema com relação a Vasco e Botafogo? Não, né? Que os caras... Mas no Fluminense, você ter sido campeão no Vasco, campeão no Botafogo, e ter tido esse problema, porque muito por causa até do próprio clube. A torcida pegou no teu pé, o caramba. Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. E depois, quando eu vim pro Flamengo, eu fiquei um pouco assim, que a rivalidade era maior com o Flamengo, né? Sim. Eu fiquei com um pouco de receio. Eu falei, pô, será que a torcida vai me receber bem e tal? E, pô, a torcida me recebeu super bem, cara. Então eu me senti em casa, né? Eu senti à vontade. Chegou em 98 no Flamengo. Chegou em 98. Só que aí... Aí... E aí... E aí 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 E aí